Olá, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai E o tema de hoje, não, o tema não, o vídeo de hoje é mais um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal Com um tema que eu tava pensando agora há pouco, e eu achei interessante elaborar ele em voz alta E também ver pra onde ele vai, que eu não terminei de elaborar, obviamente, ele é um tema que apenas me instigou por um momento E eu quero ver pra onde ele vai enquanto eu falo E é a busca da equidade, equidade Tá pensando em diabos, diabos é uma busca pela equidade, né, no sentido propositivo o mais amplo possível, né Porque quando a gente olha pra existência, a gente não vai ver equidade em lugar nenhum A gente vai ver apenas equilíbrio, que é diferente da equidade Equilíbrio é quando você tem uma estabilidade, digamos, natural Em relação a forças, em relação a intensidades, a efetivações, a conquistas Ou qualquer tipo de transferência de vontade, ou só transferência de força mesmo, no sentido de poder, né De você ser totalmente inconsciente e não ter nenhum tipo de vontade orgânica Por assim dizer, uma vontade real, né, não é um ser vivo Porque seres vivos têm vontades orgânicas, seres não vivos não têm vontades orgânicas São vontades animalescas ou a ausência completa de vontade é só por aleatoriedade Então é equilíbrio, tá Equilíbrio é quando você não tem nenhum tipo de... Bem, ameaça no sentido de que você não existe como indivíduo Uma pedra não ameaça, outra pedra, um planeta não ameaça Outro planeta, uma estrela não ameaça, outra estrela Não existe isso no universo Então é equilíbrio Equilíbrio é quando você é um hidrogênio e do nada vira um hélio Equilíbrio é quando você é um hélio e do nada vira um hidrogênio Ou quando você é energia escura e colapsa com algum tipo de outra coisa que eu não sei Energia escura não interage Ou quando você é... Não sei se interage, talvez interage Ou quando você é antimatéria e colapsa com matéria É isso que eu queria falar, eu falei energia escura por você Então é um equilíbrio, tá Equilíbrio ele é antissocial Não que ele seja contra a sociedade Mas ele não tem a ver com a lógica humana da espécie humana de entendimento moral Ou entendimento valorativo da existência Então ele é neutro, tá Por assim dizer E aí quando você pensa em uma existência orgânica Orgânica mesmo Você vai ter o conflito da talvez equilíbrio O que é um equilíbrio? Um equilíbrio ele é naturalmente uma equidade Equilíbrio é equidade E tem a igualdade E também tem a desigualdade Usando metáforas bem estúpidas e simples Podemos pensar em uma família O que é uma desigualdade dentro de uma família? Digamos que tem um pai e uma mãe E você tem três irmãos Você é o quarto irmão A desigualdade é quando você, por exemplo Tem um irmão que ele tem muitos brinquedos Muitos posses materiais Tênis, 20 tênis, 10 tênis, não sei Depende, né? 20 é muito, né? É uma quantidade grande de tênis Uma quantidade grande de roupa Uma quantidade grande de brinquedo E você que é o quarto filho anda descalço E seus pais não compram nada pra você E você que é o quarto filho não tem roupas boas Roupas rasgadas E você que tá ali, você tá desigual ao seu irmão E você pode ter a mesma idade Você pode ser irmão gêmeo Isso é uma desigualdade É quando dois indivíduos têm recursos Ou dignidades Ou futuros Ou, sei lá, tratamentos Ou consideração diferente Pode ser consideração moral Pode ser consideração material Pode ser consideração intelectual, né? De prestar, conversar De carinho Ou de debate Tipo, eu mesmo acho muito interessante Eu tenho amigos que eu Eu sou desigual Eu não converso com todos os meus amigos Do mesmo jeito Tem amigos que eu levo mais Uma conversa mais filosófica Tem outros que eu já levo Uma conversa senso comum Dia a dia Eu meio que vou sentindo o território Pra ver se vale a pena Entrar em uma conversa diferenciada Eu expressar a mim mesmo Porque Se eu expressar a mim mesmo Eu sempre tenho uma reação E essa reação É por vezes Desastrosa, né? Você pode criar um rancor Um ódio Um clima ruim Um atrito desnecessário Por vezes Uma agressão Verbal Emocional Das mais diversas Desigualdade é isso Entendeu? É diferenças de poder Entendeu? De posse de poder também Tem muita desigualdade Em relação afetiva Eu particularmente Sou o tipo de pessoa Confessando um pouco Que eu sou muito passivo E muito Sem graça No sentido de que Eu não sou de fato Eu sou aqueles machos Que não conseguem nada Com mulher Para falar a verdade Porque eu sou bonzinho Aqueles homens bonzinhos Que não servem Para muita coisa Que entende demais Que considera demais Que cede demais Que não põe uma Não é muito forte Em sentido de colocar Uma fronteira Ou uma regra Uma Qual a palavra? Enfim Não define Um valor forte Sabe? Não é uma pessoa Não que eu tenha Tanta baixa autoestima Quanto eu tinha antes Mas eu não gosto De ficar Controlando Tá? E para eu não gostar De ficar controlando As pessoas Ficam irritadas Porque parece Que eu sou fraco Isso acontece Em sala de aula Também Eu não fico controlando Tanto Depende da aula Depende do que eu quero Propor Mas eu evito O máximo possível Porque eu não gosto Não que eu não consiga Eu já fiz As salas ficarem quietas Na base do tranco Mas eu não gosto Eu acho repugnante Eu acho estressante Eu acho irritante Eu não quero ser assim E eu faço assim Várias outras relações humanas E aí por eu não fazer isso Em certo sentido Eu não coloco limites E fronteiras E deixo as coisas Meio que na liberdade Na estagnação De que as coisas acontecem De acordo com a vontade Muta equilibrada E nunca funciona Porque as pessoas Elas começam a subir Em cima de você Porque não existe igualdade Quando alguém sai de território Existe apenas Dominação Controle E usar o outro Como escada Ou como entretenimento Ou caso Se for tedioso Porque não causa Nenhum tipo de Emoção potente E simplesmente Exclusão Pare E aí joga piscanteiro Isso acontece muito Eu acho meio patético Mas eu sei que eu tenho que fingir E ficar mimetizando Teatrinho Com relações Social, afetivas Às vezes É outro assunto isso Mas eu tenho que ficar mimetizando Relações Comportamentos Mais Controladores E sei lá Definidores Coisa que não é Da minha personalidade Não é da minha visão De mundo intelectual Mas se eu não fizesse As pessoas simplesmente Não dão nem aí pra você E só jogam você Piscanteiro Meio que é natural Delas seguirem lideranças Ou seguirem poderes Tendência de manada mesmo Mental e de manada também A psicologia criada Nas pessoas Mas voltando Então isso na desigualdade É muito comum Você sempre está Num cenário desigual Onde existe um conflito ali Um Sei lá Uma sobreposição Às vezes um líder Um chefe Um poderoso Um governante Fisicamente Intelectualmente Moralmente N coisa Sabe Existencialmente Ou o cara Simplesmente tem Uma arco e flecha Uma espada Que é Um recurso a mais Esse recurso é riqueza Recurso gera desigualdade Se alguém tem um recurso Outro não tem Gera desigualdade Então voltando Para o ambiente familiar Então temos aqui Uma situação de irmãos Onde um pode ter Muitas coisas E o outro pode ter Quase nada E aí quem que define Quem tem o que A existência Em parte Depende das conquistas Deles Porque é meritocrático Entretanto também tem O governo Governar a família A família deveria Fornecer Fornecer a oportunidade Igual Igual No sentido Vamos trabalhar Igualdade Oportunidades semelhantes Para ambos Não iguais Porque igualdade Também é estranha Se você tem Uma igualdade Na família Você tem um filho De 18 anos E um filho De 12 anos Não dá para Oferecer igualmente Entendeu O de 18 anos Precisa de um cursinho O de 18 anos Precisa de uma Coisa mais cara Tipo ele precisa Sei lá Ele vai fazer uma Vai trabalhar Precisa de uma roupa Diferenciada Para o trabalho Uma roupa mais adequada E o de 12 anos Só precisa de roupas normais Para a escola Não precisa nenhuma roupa social Nem nada Se você fosse fazer Igualdade na família Você seria injusto Porque Um deles seria prejudicado Não teria como dar roupa social Para um moleque De 12 anos Que ele é estranho De social na escola Ou Sei lá Oferecer os mesmos recursos Mesmas qualidades O mesmo tratamento Tem um tratamento diferente Por causa da faixa etária Por causa da mentalidade Ou um deles pode ter Sei lá Problema de saúde E o outro não Então não dá para tratar igual Um vai precisar de mais recursos Vai precisar de mais atenção O outro não O outro é mais tranquilo Então não tem igualdade A igualdade não dá para ser nivelada É uma coisa meio impossível Não tem como deixar todo mundo Com o mesmo recurso Com a mesma característica Na família E quem tenta isso Acaba prejudicando também Porque nivelar É tirar a identidade Por vezes E tirar a identidade É agressão Porque você nega a pessoa Através da supressão Da posse Ou da supressão Da especialidade Que é uma tristeza Que pode acontecer Em um regime Político comunista Você não pode propor igualdades Você tem que propor Equidades Igualdades Igualdades são Atropelam a cultura Atropelam o modo de moral A religião Atropelam N coisas Mesma coisa Você não pode que Aqueles dois filhos Tenham a mesma religião Que tenha a mesma cultura As mesmas materiais Mas também não é assim De só porque Não dá pra ter igualdade Então vai ser desigual mesmo E ponto final Não Você tem que ser Muito ponderado Muito competente Muito consciente Muito são assim Inteligente Na hora de administrar Os recursos E aí nesse campo Da desigualdade Que é uma coisa padrão Que todo mundo vê Numa sala de aula No trabalho Onde pessoas Não têm oportunidade São privadas de recursos São privadas Oportunidades São privadas De dignidades Isso é uma desigualdade Patente Principalmente financeira Principalmente de acesso A cursos Que são Excludentes Normalmente Excludentes pelo financeiro Porque o financeiro Ele é a Porta de saída Ou a porta de entrada Das coisas A porta de saída É a porta fechada Você não pode acessar As coisas Se você não tem dinheiro Você não consegue estudar Se você não tem dinheiro Você não consegue Ter um tratamento médico Se você não tem dinheiro Você não consegue viajar Você não consegue fazer nada Entendeu? Você não consegue se vestir Você não consegue aprender Você não consegue fazer as coisas Então a desigualdade Ela gera um empobrecimento E uma decadência E uma subserviência Do indivíduo Junto a E além de uma subserviência E uma hierarquia Uma Dependência Daquele que possui Porque aquele que possui Começa a controlar você Então a desigualdade Ela gera muito controle A igualdade Ela gera Rancor Ela gera atrito Porque o ser humano É competitivo O ser humano É igual Você não pode chegar E falar Todo mundo vai casar Todo mundo vai ter um parceiro E você vai ser obrigado A casar com isso aqui Você vai ser com isso aqui Porque tem que ser Idades iguais Tem que ser Rendas iguais Que é uma coisa Muito forçada É um costume tradicional Que acontece em algumas culturas Tipo, sei lá A cultura japonesa Por um tempo Teve casamento arranjado Então Você fazia um nivelamento Por igualdade Ah, você tem uma certa posse Então você tem dignidade E pode comprar o dote Da minha filha Lembrando também Que tem um machismo Um patriarcalismo Brutal, rigoroso Ali nesse cenário E que as mulheres Hão feito Usados como objeto Igual em outras culturas também Então era uma igualdade Nivelada Com um ângulo moral Estou falando Umas teorias aqui Desculpa Estou viajando um pouco Mas é a equidade Vamos chegar para a equidade Um pouco A equidade É quando você tem De fato A igualdade Distribuída De maneira funcional Assim Esse menino tem nove anos Na família Então ele tem que ter certas coisas Ele tem que ter certa atenção Certa predisposição Certo cuidado Esse aqui é mais velho Essa aqui é menina Esse aqui é menino Esse aqui é mais delicado Esse aqui é trans Esse aqui não sei É homoafetivo Esse aqui ele sofre bullying Aquele ali ele está Cometendo bullying Entendeu? Esse aqui é Sofre Foi abusado pelo professor Ou agredido por algum adulto Esse aqui não Esse aqui ele é muito Diplomata Então ele tem Um manejo adequado Com o carisma E tal Então você vai Manejando o tratamento Junto a família Junto as circunstâncias Juntas características Para aceitar A diversidade Plenamente E para incentivar A diversidade De maneira positiva Quando você tem um filho Uma família Você fala Nossa Esse filho aqui é artista Vou incentivá-lo em artes Se ele quiser mudar de área E virar um Cara das atas Ok Mas no momento Onde ele está desenvolvendo Um tato artístico Ele desenha Ele gosta de pintura Eu vou lá e compro Se tiver recurso Uma caixa de tinta Para ele Uns painéis Umas folhas Incentivo O outro não Outro jogador futebol Eu coloco ele num clube Eu coloco ele num Sei lá Num local Onde ele tem amigos Que joguem futebol Ele gosta de jogar futebol Então eu incentivo isso No entanto Eu posso cobrar também Outras coisas Já que você joga futebol Mas eu também Exijo Certo Comprometimento Com os estudos Então você não pode Abandonar os estudos Então tem toda uma moral Ali de cima pra baixo Que é uma moral De cuidado De herência Governamental Onde a família governa Pai, mãe Sei lá O superior imediato O responsável No caso Governa a vida do familiar A mesma coisa num país Não muda nada A metáfora Expandir pra país É a mesma coisa Se você é o presidente Você tem que Querer que todos os seus filhos Tenham tênis Não é um tem 30 tênis E o outro Tá andando descalço Você tem que ter Todo mundo tem o recurso Ah, um pode acessar o hospital O outro não vai acessar o hospital E morrer Vai passar a gripe ali Sem tomar remédio Não é assim que funciona Então na família Quando você é um pai Uma mãe Um responsável Ou um cara Que tá acima ali Cuidando Você tem que distribuir De maneira Equitária Em equidade Os recursos Então Você é familiar Você gerencia Por vezes o pai Até ele perde recursos Ele perde recursos Literalmente Ele deixa de comprar Uma coisa pra ele Anda com um sapato Mais velho Costura uma roupa Ali que tá desgastada E deixa de comprar Uma coisa Que ele queria muito Uma carteira nova Uma Sei lá Um mimo particular Pra ter Uma distribuição De renda Para as pessoas Que ele sabe Que nesse instante São mais carentes De atenção E é mais imediato Como por exemplo O filho dele Tá precisando De um caderno novo Então ele compra o caderno Ou o filho dele Precisa de dinheiro Pra ir no cinema Com os amigos Aí ele pensa Nossa Meu filho tá Interagindo socialmente Eu não quero que ele Fique excluído Eu quero que ele interaja Com pessoas da idade E tal Quero que ele adquira cultura E ele foi convidado Para o cinema E tal Eu vou apertar um pouco Aqui no meu rendimento Vou ver onde eu não vou gastar Vou comer um pouco menos Não sei Alguma coisa assim Pra dar uma distribuição Pra olhinha Quando você é pai Você acaba sendo mais generoso Em relação aos filhos Ou deveria pelo menos Na verdade não funciona assim Mas deveria ser generoso E pensar primeiro nos filhos E depois em você mesmo Ou gerenciar de maneira Mais ou menos equilibrada Pra ser uma equidade de verdade Pra você também não se Privar de tudo Não se Não decair psicologicamente Ou fisicamente Ou emocionalmente Ou sei lá Pra você não se destruir E oferecendo tudo De mão beijada Pros familiares É meu pai É meu pai fez isso Enfim Ele é muito Muito bom E aí o que acontece Então Quando você pensa em governo Governo é um macro Governo é a mesma coisa Você vai lá e vai prover Pro povo A mesma coisa Que você pensa Como se fosse um pai Pra sua família Você vê que a família Tá em dificuldade educacional Você investe nisso Mesma coisa o governo Você investe em educação Você vê que a família Não tem dinheiro Pra pegar transporte Você tem recursos Tem como adquirir recursos Você vai lá e investe Ah você não tem esse recurso Como é que você faz Você trabalha Como é que você trabalha Você vai buscar Exercer as potências Suas potências como adulto Em relação às necessidades E demandas do mundo Por exemplo Trabalhos braçais Alguma coisa do gênero E um país O que o país faz O país vê os recursos naturais Que ele tem As possibilidades de negócio E comércio com os vizinhos Como se fossem os vizinhos Mesmo da gente no bairro Se é uma família Você tem vizinhos Esses vizinhos São como se fossem países Ah eu não tenho O açúcar Vou lá e peço açúcar Pro vizinho Mas eu tenho Troca farinha Aí eu faço um escambo ali Só que daí Tem um sistema monetário E outras coisas complexas Muito complexas Isso aí deixa mais Piscante aí Mas um país é a mesma coisa Ele vai lá e faz um escambo Uma troca Ele dá um recurso Tira outro recurso Cada recurso tem um valor Ali monetário De lastro Economia Entre outras coisas É um acordo comercial Um acordo de troca de favores Onde engrandece-se Como sociedade Coletivamente Claro que tem desigualdade O cara vai falar Não vou vender isso aqui Por um preço muito mais alto Você vai ter que dar Muito mais recurso Para mim para comprar Aí tem aquela desigualdade Básica do capitalismo Na hora do comércio Que é um outro Uma azarentice Mas como governante Ou como família Como pai Como é responsável Pelo povo Ou pelos filhos Você tem todo O poder e a dignidade De exercer essa responsabilidade De maneira coerente E aí A busca pela equidade A busca pela justiça A busca para que o filho Que precisa de uma coisa Tenha Para que a pessoa O indivíduo O habitante O cidadão O cidadão Que é da sua pátria Tenha o recurso Tenha a dignidade de vida Tenha a prosperidade Tenha o acesso A informação O acesso A cultura O acesso A saúde O acesso A educação O acesso As estruturas Governamentais Gerais Dinâmicas Fórum Cartórias Todas as instituições Públicas A acesso A locomoção Entre inúmeras outras coisas Que tornam A vida do indivíduo Ótima Pensa num pai Numa mãe Que consegue Ter um recurso mínimo Uma dignidade mínima E consegue transferir Para os filhos Literalmente Uma vida feliz Uma vida onde Nada de falta Onde nada de agride Onde nada de oprime Isso é uma família linda Tá Onde seus pais Também tem o que eles precisam Não vão se privar De ser felizes Quer ter uma férias Sair e viajar Ou Comprar coisas novas Trocar o carro Comprar uma geladeira Fazer uma reforma Na casa Coisas que é Para ele E para a família também Porque a casa É de todos Então quando você Pensa no país É a mesma coisa Você não vai reformar O quarto de um filho E colocar lá Um Uma Coisas diferenciadas Uma cama cara Um frigobar Nossa Quem vai ter frigobar no quarto Enfim Um videogame Um computador E para o outro Vai deixar o quarto Só num colchão No chão Como se fosse um Sei lá Um indigente Na sua família Você vai tratar um filho assim Vai dar o colchão Para ele Dar uma coberta E falar Se vira Se quiser comer Vai comer só arroz Enquanto o outro Lá tem lasanha E bife Pode comer Verduras E até mesmo Chocolate Doces E porcarias Extras E o outro Não tem nem dignidade Para comer mais Do que o arroz Quando você pensa Num governante É a mesma coisa Como diabos Os caras Eles não querem ter Equidade e distribuição De renda Como diabos Quer manter a desigualdade Como diabos Um cara que é rico Tem várias empresas Várias casas Vários carros Não quer ceder De extras O que não está Não está sobrando Como ele não quer ceder Para os amigos Para os habitantes Para os cidadãos Para os compatriotas Cadê a generosidade Cadê a compaixão Cadê a humanidade No indivíduo Que fala Que você se vira E eu tenho Você que se lasca Eu tenho mérito Mas eu não vou distribuir E é para isso que serve um governante Para cobrar imposto Para regular a sociedade Para ser um pai bondoso Para todos os filhos Para cuidar de todo mundo Então quando eu vejo Um burguês Um bilionário Um milionário Um grande empresário E é uma pessoa Seca Vazia Nula Em certo sentido Grosseira Eu fico puto Eu mesmo sou assim Burguês Capitalista Porque Eu tenho o meu recurso Eu tenho a minha vida Eu estou tentando buscar A minha dignidade A minha independência O meu ciclo virtuoso De vida financeira Vida de material Vida efetiva Mas ao mesmo tempo Em parte Eu estou privando o outro E eu não estou distribuindo O que eu tenho Eu estou sendo egoísta Por que eu estou sendo egoísta? Porque eu sou criado Em um ambiente de competição Em um ambiente onde eu estou tutelado Pelo sistema E o sistema que deve gerir O bem-estar alheio Em vez de mim Eu não tenho que tomar responsabilidade Em cuidar do outro Eu não sou o pai Do meu vizinho Do meu aluno Do meu amigo Mas deveria também Porque essa é uma sociedade Onde não tem Mas essa necessidade De estar esperando Um governante Um chefe Um líder Fazer por você Que você no micro Também é eticamente Auto Denso Auto Constitutivo Responsável E consegue exercer O justo E é isso que é a anarquia O princípio da anarquia É esse O princípio onde você constrói O mundo através Da sua força E dos seus valores Da sua moral Dos seus desejos Lembrando Equidade Existem pessoas Que são ateias Existem pessoas Que são muçulmanas Islâmicas Judeus Budistas Ou católicos Evangélicos Você vai lidar com todo mundo Religião Em moral Em Ah Um é a favor do aborto Outra contra Um é a favor de sei lá o que Outra contra Em micro Você vai gerenciar isso O Estado Deveria garantir a liberdade De todos os filhos Se um filho quer ser historiador E o outro quer ser pedreiro Ok Beleza O Estado Devia garantir Então se uma quer abortar E o outro não quer Ok Devia ter a liberdade de aborto Se um quer ter arma E o outro não quer Mais arma Aí eu vou ir contra Aí Mas no caso As estatísticas dizem Que a arma é desnecessária Que é mais interessante Deixar A justiça As mãos dos Bem treinados Responsáveis Que vão cuidar E isolar Pela segurança Então não é necessário Que você seja armado Então fique desarmado Porque não vale a pena A violência gera violência A proteção É a proteção Do Estado Em relação A população E não você sendo O Estado Aí é um anarquismo 100% demais Então tem que regular O anarquismo Porque o anarquismo Também tem uma equidade O anarquismo Puramente Ausente De debate Regras Ou Uma espécie de A regulação adequada Gera Guerra Gera violência Gera Gera o ego E a sobreposição Do outro E gera desigualdade Quando gera desigualdade É o cara que tem arma O cara que não tem Ou é o cara que tem arma Tentando se defender Mais ao mesmo tempo Não deveria estar Exercendo essa Possibilidade de defesa Em certo sentido É estranho falar isso mesmo Porque a defesa É Ele deveria ser Tipo Eu fui roubado Beleza Fui roubado O que você vai fazer? Você vai no Estado Vai ter a polícia A polícia vai investigar A polícia vai ressercer você Vai ter como seguro De vida Para tudo aquilo Que você perdeu Fosse reposto Ok Então você não perdeu nada Agora Quando você é assassinado Aí um negócio Não é extrapolado Então você tem que ter Uma sociedade que não cria assassinos Uma sociedade que não cria assassinos É uma sociedade de equidade Porque desigualdade Cria violência Desigualdade cria competição Desigualdade cria rancor Desigualdade cria tudo de errado É Se você tem filhos Numa família Que todos eles tenham o suficiente Todo mundo come Todo mundo é vestido Todo mundo tem educação Todo mundo tem cultura Todo mundo tem saúde Não vai ter tanta violência Não vai ter tanta violência Todo mundo é tratado bem Tem amor familiar Tem afeto Onde está a violência A violência está na desigualdade Está na agressão Está quando o pai chega e fala Não, você não pode Porque eu não quero Porque você obedece Isso é um ditador Isso não é um democrata Isso não é equidade Isso é desigualdade Quando o pai é opressor E opressivo Ele gera Submissão e sofrimento Ele gera um escravo Quando o pai fala Vamos pensar no assunto Esse mês não vai dar Porque tem um orçamento aqui X eu já estou fazendo Isso aqui com a sua irmã Mês que vem a gente vê Perdão Infelizmente você vai sair No prejuízo Mas perdão Vamos tentar mês que vem A gente faz uma coisa diferenciada E sua irmã não vai ter nada Mês que vem Porque essa prioridade é dela Ela que vai ter que fazer O tratamento dentário Vai consultar o dentista E eu preciso pagar nesse mês Então você não vai poder sair Com esse dinheiro Porque eu não posso dar Esse dinheiro para você Mas a gente pode conversar Com o vizinho Será que o vizinho Empresta o dinheiro para a gente? Aí mês que vem eu pago o vizinho Lembra de comércio novamente? Você pode fazer um empréstimo Aí vira economia de novo Ah, mas será que eu tenho um amigo Um parente Um irmão Sei lá Que pode me emprestar o dinheiro Para te ajudar agora? Um favorzinho talvez Ou será que você tem algum recurso Que você possa Você bota em Penhorar o recurso Ah, você tem o videogame Vende o videogame Depois a gente compra de novo Mas com o dinheiro do videogame A gente faz o que você precisa Que é mais imediato Que é uma exigência imediata Uma coisa mais prioritária Por assim dizer Então tem todos os jeitos De você fazer as coisas Aí você regula Tem equidade Distribuição de felicidade Distribuição de saúde De dignidade De emoções Distribuições intelectuais Distribuições de trato Mesmo do ser humano E aí a criminalidade A violência vai diminuindo Porque as pessoas estão De fato satisfeitas com a vida Toda vez que você tem desigualdade Você gera um ódio muito grande Uma energia negativa Seja essa energia Querendo ou não Você por exemplo Todos os seus amigos Têm namorada E você não tem Você fica puto Todos os seus amigos Têm playstation E você não tem Você fica puto Todo mundo tem carro E você não tem Você fica puto Tem gente que tem emprego E tem saúde E tem acesso à educação E tem moradia adequada E tem saneamento básico E você não tem Você fica puto E onde nasce o criminoso Na periferia Mas não que o rico Não seja criminoso também Ele pode ser Pode ser colarinho branco Pode ser corrupto Pode ser de fato Um assassino Pode ser um psicopata Pode ser estuprador Pedófilo Pode ser o que ele for Mas crime de reativo Crime reativo É a desigualdade que causa Crime natural Assim de Também é reativo Em certo sentido Porque o cara Ele é Violência É gerada Pelo ambiente tóxico Então o ambiente dele Pode ser tóxico Mesmo ele tendo Posses materiais Posses financeiras Posses intelectuais Pode ser tóxico Ou ele é corrompido Mentalmente mesmo Sei lá De uma maneira orgânica Ele é um psicopata Por natureza Acontece também Mas a criminalidade Diminuiu muito Tanto é que a criminalidade Em países nórdicos Países sociais democratas Bem equilibrados Onde não tem uma Distinção entre ricos e pobres Muito grande Uma desigualdade grande A criminalidade vai pro chão E eles não precisam de revolver Não precisam de arma Não precisam de autodefesa Porque não precisa Vai no Japão Tem alguma Tem desigualdade No Japão tem Mas a cultura deles É uma cultura de polícias Pacificadoras Tem a máfia também Que é uma máfia Extremamente enraizada E normativizada Junto a cultura Que faz parte Da política deles Mas tá Tá meio que no equilíbrio Tá num acordo comum Numa equidade Entre aqui é o crime E aqui não é o crime Então eles tem até isso Entendeu E essa equidade é um equilíbrio E esse equilíbrio é onde Todo mundo tem prosperidade Se dá treta Dá treta em alguns pontos ali É como se fosse uma Possibilidade de corrupção De setores Enfim Especificidades da sociedade É um crime organizado De fato Institucionalizado E ele funciona E ali não tem violência Você anda na rua de noite Assim Tem alguns pervertidos Tem alguns caras meio torto Tem uns insanos Que soca fogo em alguns lugares Que esfaqueia algum aqui Um ali Acontece de vez em quando Mas não é a regra É a exceção No Brasil Por ser um país desigual Isso vira regra Porque todo mundo tá no limite Todo mundo tá estressado Eu tô estressado Pelo meu trabalho Eu tô estressado Pela minha indignidade Pelo assédio moral Eu tô estressado Pelo assédio financeiro Pelo assédio Pela destruição Das minhas potências De futuro Expectativa Minha felicidade é empugnada O tempo inteiro Eu estou o tempo inteiro Estando agredido Então eu fico violento E como é que eu faço Para ficar menos violento Eu desago Eu jogo no outro Quem nunca jogou no outro A seu estresse Eu tento evitar isso Por isso que eu não sou agressivo Com os alunos Eu não fico punindo eles com nota Eu não fico ensinando eles A violência Porque a sociedade é competitiva Violenta É desigual Eu vejo a equidade Na sala de aula A identidade deles Ah um cara de analfabeto Beleza Analfabeto Vou dar a mesma nota Que ele Ou uma nota equivalente Ou distribuída Não vai ser Dez Mais lá Um cinco Um seis Para um cara Que não tem muita dificuldade Está tentando aprender Está se esforçando Eu não vou reprovar Eu não vou punir ele à toa Ah é um cara Que está desponta Sabe ler bem Interpreta bem Ganha um dez Ou um nove Ou um oito Sei lá Depende da qualidade do exercício Então tem uma distribuição ali De valores Uma meritocracia mais justa Não é igualitária Não é como se eu tratasse Todo mundo igual Não é desigual também No sentido de Ah Esses aqui Eu não vou com a cara deles Eu vou fazer o que eu quiser com eles Isso é uma ditadura Ou uma desigualdade injusta De eu não ter uma ponderação ali Na hora de eu fazer A crítica O juízo O julgamento Em relação a O cumprimento das metas internas Daquele ambiente específico Mas Eu busco isso Eu sei que cuidar de Então que eu consiga Porque a gente é Como eu falei Eu não sou perfeito É aí quando eu vejo Que eu tenho algo a mais Que eu não estou distribuindo Eu deveria ser esse anarquista Que distribui as coisas E é o próprio Estado Eu deveria ser o próprio Estado Eu deveria ser a ética ambulante E eu não consigo Mesmo querendo Porque eu sou um bosta Falho pra cacete Mas Se todo mundo tivesse Essa possibilidade Autocrítica De ser o seu próprio Estado De gerir o seu próprio recurso De distribuir O que você tem em excesso De cuidar do outro Como você cuida de si mesmo De amar o outro Como ama a si mesmo De ter uma autoestima adequada E propagar a autoestima nos outros E não Querer destruir a vida alheia Não ser violento com ninguém Não ser competitivo Ao ponto de aniquilar o outro Ou usar o outro Como escada Ou alguma coisa do gênero Ou escravo Ou outras coisas Então nesse sentido Eu teria uma sociedade harmônica Todo mundo seria feliz Todo mundo teria Disponibilidade Dos recursos mínimos Teria acesso A todas as dignidades possíveis Eu pensei em um conto Que eu ainda não escrevi Que vai por essa linha De sociedade utópica Onde perde Onde todo mundo é Equidinamicamente distribuído Todo mundo exerce a busca Pela equidade Não tem governo Não teria sistema financeiro Todas as coisas são Acesso gratuito E as pessoas podem Não tem por que ter acúmulo Porque ninguém tem posse Ninguém é dono de nada Ninguém é dono da casa Ninguém é dono de nada Nada mesmo Todo mundo usa Recursos comuns É tudo público A ausência completa De propriedade privada Isso pacificaria Completamente a competição E completamente o acúmulo De desigualdade Porque se você não tem Algo mais do que o outro E o outro não tem mais Algo que você Só usa o interesse Particular de relações humanas Tipo Eu gosto da sua aparência Gosto da sua companhia Gosto da sua prosa Gosto da sua cultura E você tem as conexões Que não são desiguais Mas são conexões Humanas sociais A sociedade perfeita Seria assim Não teria nenhum tipo de posse Ah, mas não tem como Tem que ser egocêntrico Tem que ser lá o que Não Enquanto tiver posse Alguém não tem Alguém tem Vai ter desigualdade Vai ter desequilíbrio O desequilíbrio vai gerar Uma bola de neve Viciada de destruição Ou de tendências agressivas Ou violentas A sociedade ideal Onde todos conseguem Satisfazer todos os seus desejos Porque O estado e a sociedade Estão abertos a fazer isso Todos mesmo Eu sei que é complicado Falar isso Muito complicado As pessoas vão falar Se virar o nariz Mas como assim? Tudo mesmo? Tudo mesmo Ah, mas eu posso sair matando as pessoas? É Aí a gente vai pensar Como eu falei Anarquismo tem que ser regulado também Não dá pra ter uma sociedade Plenamente livre 100% Porque a liberdade 100% Ela gera Dor e sofrimento E desigualdade Então a gente tem que pensar Olha Vamos fazer um acordo Um contrato social Não vão matar a galerinha Não vai ter pedofilia Não vai ter estupro Não vai ter isso ou aquilo Tá? Todo mundo seguindo esses contratos mínimos Está tudo bem Se tiver algum deslize Alguma quebra da regra A gente cria uma instituição De Sei lá Estracismo, né? Joga o cara Noutra cidade Sei lá Faz um centro regulatório De reeducação Alguma coisa do gênero Não sei Ou no limite Tira do limite E tira ele da linha Tira ele da linha Matar, né? Então é errado É zoado Falei que Eu estou permitindo o assassinato E já quebra a igualdade de novo Porque vai levar A um mar de rancor Ele era meu filho Ele era meu amigo Ele era um psicopata Mas sei lá o que Não pode matar ele Mesmo ele tendo feito 20 assassinatos Esquartejados Sei lá Ele não pode morrer Então ele vai preso Presão perpétua Talvez Pode ser um consenso Presão perpétua Trabalho com a comunidade forçada Não sei Você escolhe Mas de um modo de outro A gente tem que entrar Uma regulação De um modo de gerir Esse tipo de pessoa Que é raro Numa cidade assim Mas que pode acontecer Uma cidade que Ninguém tem desejos Não supridos É uma cidade pacificada E uma cidade pacificada Tem equidade E essa é a moral da história E a busca por equidade Que eu queria falar com vocês Falei por meia hora já Já deu Uma prosa meio sem Nexon Alguns pontos maus aí Picotei pra vários lados Mas o macro e o micro É muito importante Levem isso como fundação Você também é parte do problema Parte da solução Levem isso também como fundação E quando você vê um governo O governo tem que ser O núcleo familiar Cuidando dos seus A mesma modo Como você tem que cuidar De você mesmo E dos seus também Claro, cuidar de você mesmo Quando você já tem Alguma autonomia Autoridade sobre o mundo Porque você não é Se você é um bebê de colo Você não vai cuidar de si mesmo Cacete Você tem que ter Um certo amadurecimento Pra conseguir chegar Num ponto onde você é autônomo E tal E o governo tem que fazer A mesma coisa Tem que gerar Um bem estar social Que leve as pessoas Até um ponto Onde elas possam escolher O destino delas E serem autônomas Mas ele tem que Até certo ponto Controlar Tutelar Oferecer Gerenciar a sociedade E isso seria um governo Um governo que não precisa Mais ser governado É uma anarquia Anarquia seria onde Todo mundo estaria Capaz de governar a si mesmo Todo mundo seria O seu próprio estado E ninguém entraria Em guerra com ninguém Aí seria perfeito De vez em quando Acontece uma comunidade Ou outra que chega nisso Mas de poucas pessoas Famílias nucleares Chegam nisso também Agora estados Macros de milhões E milhões de pessoas Aí o negócio Fica bem punk E aí parece que não tem como Ter anarquia nesse nível Aí você vai pra um comunismo De equidistribuição De equidade Não distribuir Um comunismo de igualdade Porque um comunismo de igualdade Vai gerar distorção Então um comunismo de equidade Que talvez seja a China Não sei se a China Tá indo pra esse lado Que é de fato Um governo mais Massivo Pra uma Grande quantidade de pessoas Talvez aí as coisas funcionem Mas essa é totalmente Teoria da minha parte E é isso pessoas Vão ser um pouco mais Mas acabo por aqui Até a próxima De um FVA De filosofia marginal Falando sobre um tema diversificado Até mais Departamento